Vai embora o ABC com o Fecim, passando o Matheus, tentou fazer o toque, apareceu bem o Disseu pra cortar. Mineiros, o América vai levando a melhor. Vem o ABC com o Erivelton, cruzamento na área, Matheus! Gol do ABC! Para a explosão do torcedor alvinegro, aí a vibração do garoto Matheus. Ele apareceu na reta final da Série B para incendiar o torcedor alvinegro. Aí o cruzamento da Erivelton, Matheus, mandando para o fundo do gol, só dando um toquinho para tirar do César. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Matheus, coloca o ABC na frente, agora ABC 1, Londrina 0. É o ABC com o Erivelton. Erivelton tocou no Berguinho, a chegada é boa, Berguinho invadiu a área, fez o cruzamento! E achegando outra vez o Matheus. Aí a alimentação do Matheus. Como o Erivelton faz o toque, Berguinho chega pela esquerda e o Matheus chegava no meio, o Ayrton fez a proteção. E a bola acabou passando direta, a lamentação do Matheus, que fez o único gol do jogo até o momento, vence o ABC por 1 a 0. Aí o trabalho do Matheus. Vem Matheus, fez o toque, tentava. O Merivelton a batida do Ayrton. Fez para o gol, a bola foi desviada. E é escanteio para a equipe do ABC. Olha o lance para o outro lado. E o desvio no joelho do Diceu. Estava no meio do caminho na hora do chute, olha só. A bola acabou desviando. E foi para fora. Fez bem. Nesse primeiro tempo. Aí o Erivelton. Fez o toque no Matheus. Vai bater para o gol, Matheus! É o segundo gol, Matheus. É abusado, Matheus. Aí o Matheus. Voltou do gol. Foi para cima. Fez a finta bonita, Matheus. Tem a marcação do Diceu. Foi para cima o Matheus. Tocou no Fessin. Invadiu a área. Bateu para o gol! Gol! Do ABC! Fessin! E aí a vibração do torcedor. É mais um garoto da base que aparece para marcar um gol. Chega ao segundo gol ABC no início do segundo tempo. Para incendiar o torcedor do ABC. Como a bola vem trabalhada, o Fessin recebe. Invade e bate para o gol aos dois minutos do segundo tempo. Se o primeiro gol foi marcado por um garoto, Matheus, o segundo também. Convina de uma forma absurda. Incrível. É o lançamento para o ataque buscando. O Fessin vai pintar mais um por cobertura! Para fora! Aí o Fessin, ele marcou os dois minutos, ele foi para cima, a bola ficou sassaricando, ele deu um toquinho por cima do goleiro. É isso. Se vacilar, os garotos são muito rápidos, Marcelo. É a diferença dos dois times. Eu não vou nem falar de parte tática, nem técnica. Estou falando mais de atitude. O time do ABC está em campo para ganhar o jogo. Olha o ABC, Dalberto recebeu, girou, bateu para o gol, defendeu o César! Aí o Dalberto mostrando porque o artilheiro do ABC na Série B, ele recebe, gira, chuta muito bem. Uma defesa espetacular do César por outro ângulo, olha só. Como o César com a mão esquerda, sensacional, o goleiro do Londrina para salvar esse que seria o terceiro gol do ABC. O garotos em campo que vem decidindo em favor do ABC nessa tarde e noite de Série B. Escanteio já cobrado, vem a bola, sai o César, o desvio! Gol do ABC! Dalberto! Ele entrou no lugar do Matheus. Mais um garoto que aparece para marcar mais um gol pela Série B do Campeonato Brasileiro. A vibração da torcida do ABC. 3x0 no frasqueirão. Como a bola veio, o desvio do Dalberto de cabeça para o fundo do gol. É o terceiro gol do ABC aos 23 minutos do segundo tempo. 2.111 pessoas aqui. Pouco mais de 2.000 torcedores prestigiando a equipe do ABC. Vem o Marcinho, cruzamento na área. Apareceu o Arthur, bateu para o gol, Edson! Sensacional o goleiro do ABC. Vem o Areis, tentou fazer a tabela. Areis invadiu a área, travando com a defesa do Londrina. Pegou na mão do jogador do Londrina. E eles reclamam, a informação do Vitor. E a reclamação dos jogadores do ABC teriam sido essa. Inclusive dos torcedores mais próximos ali. E de fato a bola teria tocado na mão do jogador do Londrina. É esse canteio para a equipe do ABC. Fecim na cobrança. Fecim faz o levantamento. Vem o cabeceio do Guedes! Para fora! A bola passa muito. Próxima do gol do César. Eu me arrisco a dizer, Marcelo. O ABC faz ser o melhor jogo na Série B. Olha só a mão. Olha só o lance, mais uma vez, do Silvio. Como o Silvio se apoia e a bola bate de fato na mão. Aí a reclamação justa, a informação já tinha vindo do Vitor Lira. Agora a imagem confirma que de fato bateu no braço do jogador do Londrina. Olha só.